Pô, dá um lanche aí, já, dá um lanche aí. Eu achei que ele era fechadinho. Dá um lanche aí, Loro. Valeu, doutor. Que isso. Valeu, parceiro. Mano, ia cair, eu ia cair. Vocês viram minha vida? Caralho, ia cair do bagunho sem querer, velho. Fiquei com medo agora dessa mulher, velho. Ih? Ih, eu ia me caçando a barata. Tu viu, Dion? Porra. Meu Deus, hein? Não, tem... Eu me apaixonei mais ainda. Você faz uma hora, você desce ali a cacete em mim também, velho. Tu ia gostar dessa cacete em tu também? Não, demora muito. Caralho, nossa. Eu acho que você merece um cacete? Meu coração ia ficar mais apaixonado por você. Não, mas pra tu ver que eu fui e fui com ódio. Mulher, a gente perdeu, Tista. Eu achei que não existisse, minha perfeita, meu Deus. Mas eu encontrei. Eita, Tista, eu ouvi. O quê? Caralho, o que que é isso? Mas será que vai ter repescagem ou não? Já foi o final aí? Já acabou. Já acabou a... Já, vamos embora. Já, vamos embora. Falta coisa. Vamos embora, o Vitinho chegou já agora. Vamos andar de jet ski, rapaziada. Ai, vamos, jet ski. Quero, vamos. Eu tô sem máscara. É, Fio, Zé, vamos fugir, vamos fugir do meu namorado. Vamos, vamos. Oh, trindade? Oi. Nossa, eu te reconheci por essa roupa, porque tu não tira essa roupa. É que também tem muito tempo, né? É minha marca oficial. Pô, a festa durou muito tempo. É só marca oficial mesmo. Não, vai trocar essa roupa, tendo a de eu, hein? Baile. Que esquisito. Não. É isso, a gente vai tomar um... Vamos jet ski ali. Vamos andar jet ski. Fechou, beijo. Moleque, estranho. Estranho é esse baile aqui. Sem músico? O que que tu quer? O que que tu quer, Júnior? O que que tu quer, Júnior? Olha pra trás agora. Pra trás? Olha pra trás. Toma, toma. Como tu não tá com o cara de joelho? Olha pra trás. Eu tô olhando, mas já olhei pra trás. Nossa, tem uma menina muito feia na minha frente. Cara, vai, tu não vai acreditar que tem um moleque muito feio aqui na minha frente. Não, é horrível. Cabelo é um monte do caralho. Mano, o moleque com o cabelo todo não tá nem arrumado. Tipo, vem pro baile de... Uma sopa estranha. Vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu tu estranho, pera aí. Caralho, cara. O que é isso, cara? Já acabou já, essa música. Bora andar jet ski. E aí, JN, oi, meu filho. Meu filho nem fala mais comigo. Para de gadar, para de gadar. Quem? Tem o quê? Tem o quê? Meu filho nem fala mais comigo. O que é teu filho? Ué, o Vitinho. Ah, tá. Porque eu sou o amor da sua vida. Ai, meu Deus, tem muito criança ao mesmo tempo. Puta que pariu. Visão agora? Não, com quem? Visão, visão. Como é que você tá, querido? Eu sei. Tranquilidade. Sabe quem fala na voz? Não, o seu também. Quem? Mas é que o dela... Sabe não, né? Tem a atenção assim de mim. Pera, quem é? Ah, depois tu olha pra mim e fala. Ah, você passa por mim e fala. Não. Agora, eu logo. Eu tô reconhecendo até o olho. Eu entendi, entendi. É o 2R, pô. Ah, e aí, 2R? Tu tá sumidão, pô. É, na vida aí, né? Trabalhando. E quando tu pulas, tu vê uns... Não, é isso, pô. Vê que eu cheguei o baile? Te vendo de cantinho. Tava lá no baile, lá te prestigiando, lá você dando porrada. Ô, pô, deu quase bom, mas eu caí lá do bagulho. Mas foi da hora. É triste. Eu tinha levado um amigo ali na garagem que ele ia deitar pra dormir, tá ligado? Mas e aí, vai meter o pé? Não, acho que eu vou andar de jet ski agora aí com o povo. Vai dar uma gastada, né? Ah, dá uma gastadinha, né? Aproveitar um pouco mais a noite. Tem máscara também. Vou subir ali em cima, queimar o do brabo lá e dar uma curtida. Não, fechou. É isso, qualquer coisa, cola lá, então. Vai estar por aí, é nóis, então. É nóis, fechou, 2R. Fechou, vai na praia. Beijo, beijo. Não perde tempo. Mulher. Safato. Tem. Véi, tem uns três, quatro cronches aqui pra querer. Amiga, tem roupa de merda. Meu Deus. É muito, muito bom, é muito bom. Gente, tá vendo? Olha, não é que ele viu. Ô, Brilhão, vou tirar uma morena misteriosa. Tá no chão. Valeu. Nossa, mas podia ter tirado a foto num momento mais bonito, né? Eu tô toda torta. Eita, cadê? A gente não vai não, nóis? Vamos tirar uma foto do Twitch Insta. Aonde? Pra fanbase fazer montar. Fanbase fazer montar de quê, louca? Ué, cadê meu chapéu? Aí, agora sim. Estão. Agora. Agora, gente. A outra quer tirar foto, não sei de onde, mulher. Nesse esgoto? Nesse esgoto. Isso aqui é um lago artificial? Eu que sou isso aqui. Artificial de bosta. Ó, já tô preparada pra foto, ó. Bem... Não, você tá horrível. Que tô horrível, eu tô igualzinho a Kessie Timber. Ainda bem que eu não sei quem é. A Kessie é a mulher maior. A maior, né? Meu Deus, eu tô com a faca sem querer, pelo amor de Deus. Alguém quer que eu mate seu namorado? Vai, eu mato aqui em dois segundos. Tá doida, maluca. O Jatânio quase matou o quê? Como assim? Cadê a namorada do Sinuco? O Jatânio já tá gadando isso, sim. Ó, quer ver? Quando o bagulho acaba, cara... Pô, soquinho é o cacete. E aí, minha vida? Rolamento, vamos no rolamamento. E aí, minha vida? Olha a minha gata aqui, ó. Nossa, você tá tão linda hoje. Cara, olha o que tu fala da minha mãe, cara. Ah, tua mãe, Fetit. Tu nem abre a boca mais pra falar comigo. Isso aí, batida. Oi, meu amor. Fala muito com a linha na uva, tá bem na uva. É, isso aí. Você que abandona. Ai, qualquer lugar ela me abandona. Tá bem, tá bem. Tá bem, tô. Tá bem? Vem cá, quero te apresentar uma coisa. Se eu gostou, usar a conta dinâmica, eu morro de dia no seu pescoço. Uma coisa. Não fala assim, não. Eu vou ficar que nem um pavão. Ai, dá vontade. Sabe te levar ali pra aquela laje ali, velho? Te manda um monte ali em cima da laje. Eu tô noriçado. Eu tô noriçado. Tá vim, que é pelo amor de Deus. Meu Deus, tô... Calma, vai com calma. Vai com calma. Tu sempre foi estranho assim, JTN. Cara, já vai ficar beijando minha mãe na minha frente, cara? Eu ia embora, por favor. E precisa de permissão agora, é. Ele tá ficando oriçado. Melhor ir pra longe, então, né, JTN? Nossa, não, não. Se quiser, pode ficar perto. Ei, colega, tu que tá na contenção aí, por todo respeito. Posso puxar um armamento aqui e dar uma cara desse menor aqui? Pode não. Ó, tá vendo? Dá um... Eu fora de perna longa. É o queixinho.